Ipunoticias.com. Acesse www.ipunoticias.com. O seu site de informação local. O público de Ipú pode assistir neste fim de semana a uma série de apresentações de quadrilhas juninas de bairros, distritos e escolas da cidade de Ipú. A programação foi realizada no ginásio coberto Abdorau Timbó e fez parte do 11º Festival de Quadrilha do Ipú, Arraiá no Pé da Serra, realizado em Ipú pela Prefeitura Municipal, neste ano organizado pela Secretaria Executiva de Cultura do município. Além do tradicional casamento matuto, o público conferiu músicas juninas estilizadas e temas relacionados à seca do Nordeste ou à literatura brasileira, que estimulam a reflexão e trazem mensagens. As quadrilhas que se apresentaram foram Categoria Adulta, Paixão Junina, do bairro das Pedrinhas, Luar do Sertão, do Colégio Ipúense, São João, do Patronato Souza Carvalho e Arraiá da Juventude, do bairro do Escondido. Na categoria Infanto Juvenil, se apresentaram São João da Garotada, do Patronato Souza Carvalho, Molecada Sapeco, do Colégio Ipúense e Florzinha do Ipuçaba, do distrito de Várzea do Giló. A São João da Garotada surgiu da vontade das crianças do Patronato de participar do Circuito Junino também. Então a direção entrou em contato comigo, como eu já era coreógrafo da outra, então a gente adaptou o nosso cronograma, fizemos uma quadrilha infantil baseada por tudo que a São João já viveu e foi um resultado mais do que esperado, porque no primeiro ano já conseguiu conquistar o primeiro título como melhor quadrilha infantil do Ipú. Então foi ótimo o resultado. De acordo com Sônia Pontes, secretária executiva de Cultura do município, a parceria com a Federação de Quadrilhas Juninas do Ceará somou muito. É gratificante nessas duas noites nós vermos a comunidade de uma forma geral participando, os quadrilheiros, eles têm um papel importantíssimo. Conforme eu disse também ao longo desses anos, são estes produtores culturais que vêm fazendo um trabalho importante em prol de manter a tradição das quadrilhas juninas. Então não só nesse mês de junho, não só as quadrilhas juninas, junto com elas a gente percebe também a importância de estar no ginásio coberto, no contexto animado, com fitas, com balões. Nós temos aqui também nesse espaço, onde está acontecendo o festival, uma casa cenográfica, uma casa da roça. Então assim, elementos que representam as festas juninas. E novamente agradecer ao indispensável apoio do prefeito municipal, agradecer a toda a equipe da Secretaria de Cultura pela realização do evento, agradecer a todos os quadrilheiros, agradecer aos brincantes, à imprensa, ao público que está nos prestigiando. E aí eu ressalto que foi fantástico ver dessa noite comunidades de situação financeira menos privilegiada, mas também participando desse festival. Então é isso, o público contagiante, o ginásio lotado. E aí é dever do poder público promover e realizar essas manifestações culturais. Para o prefeito municipal Sérgio Rufino, o resgate à tradição junina será priorizado em seu governo. Importante você ver os bairros, as escolas participando de forma organizada. Acredito que isso é um processo, um processo de melhora constante do nível de participação e organização. Assim como a administração, nós estamos agora também no momento de fazer eventos de forma gradativa. Tenho certeza que esse evento, para o início, é um evento que já marca nesses dois dias. E com certeza os outros eventos nós vamos envolver mais a comunidade, fazer com que a gente tenha uma participação de todas as escolas de forma organizada. Nós tivemos, nós tivemos agora nesse mês, nós tivemos nesse mês muitos eventos das escolas. E agora nós centralizamos nos dois dias esses dois eventos com poucas escolas e organizações e bairros. E aí eu acredito que a gente tem que envolver as famílias para que elas possam trabalhar, trabalhar nas comunidades, trazer suas participações para cá, suas quadrilhas e fazer com que a gente interaja. O poder público, comunidade, escola, enfim, todos. Eu acredito que tenho certeza que é o caminho do resgate dos eventos culturais no município de Ipú. Os organizadores das quadrilhas juninas participantes falam da expectativa de se apresentarem no Festival de Ipú. A gente trabalha praticamente o ano todo, a gente tem o nosso ponto de cultura, que é o nosso guia, que é a nossa sede, é de lá que a gente faz todo o trabalho de pesquisa. Geralmente a gente faz uns três meses de pesquisa e quando começa o ano, a partir de janeiro, a gente sempre começa já os ensaios, já a parte prática. E a gente, nós somos, na realidade, a gente tem 13 anos já que a gente trabalha aqui na cultura ipuense. Nós somos a única quadrilha do Ipú que é ponto de cultura. Nós também ganhamos o edital Ceará Junino do Governo do Estado do Ceará, o qual a gente dançou o festival hoje em Viçosa. Hoje nós fizemos duas apresentações em Viçosa e aqui em Ipú. Os preparativos foram muitos corridas, mas foram muitos bons também. E os preparos foram pouco tempo, pouco tempo de ensaio para preparar a quadrilha do Colégio de Poens. Mas graças a Deus deu certo, ensaiamos muitos e nós dançamos aqui, fizemos uma apresentação muito boa e vamos procurar fazer sempre melhor. Terá também um festival dia 28 aqui no Ipú e com certeza seremos melhores ainda. Estive desde fevereiro que a São João trabalha para chegar nessa época de junho, já preparada, já se montando, junto com a galera do patronato Sousa Carvalho. A gente vem em fevereiro, março, abril, maio, junho. E o resultado foi bom, porque é um trabalho unido, feito por mais de 50, 70 jovens ao todo e que resulta nessa alegria, nessa emoção que é dançar a quadrilha. E faz parte do calendário, do calendário da administração e nos próximos anos nós vamos ter mais forte ainda. E ainda assim, de primeira mão, a gente está tentando um outro recurso do governo e podemos fazer um festival ainda de encerramento. Isso para ser discutido depois. Agora no início da semana estarei em Fortaleza e poderemos ter novidade ainda. Os grandes vencedores do 11º Festival de Quadrilha nas categorias Infanto Juvenil e Adulta foram São João da Garotada, do patronato Sousa Carvalho e Arraiá da Juventude, do bairro do Escondido. Arraiá da Juventude! Arraiá da Juventude é isso, é um trabalho de pesquisa, é uma quadrilha tradicional, diferentemente de muitas quadrilhas que puxam para o lado estilizado. É claro que a gente se atualiza, a gente se mantém, mas tem que manter a tradição. Arraiá da Juventude mantém a tradição da chita, mantém a tradição de ser aquela coisa típica, sertaneja, aquela coisa do interior, que a gente mostra no nosso trabalho todos os anos. Música 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 Música